Today was made for me And life is good the way it should the way It was meant to be And it's a beautiful day Já é o vídeo da mamãe, já é o vídeo do Felipe Eu tenho aqui a marcha de peixe, para ficar bem fofinho E aí, ele sai, é chá, eu acho que não, é chá, eu acho que não, é chá, eu acho que não, não foi nada Mas, gente, eu tô lá no café, eu tô com café Eu tô com café, eu tô com café, um bolinho, um café, dois, dois, um, uma coisa Mas, mas eu tô com uma farinha aqui dentro, com o bolinho que tá mudado Eu tô com essa farinha, pode? 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 Não, mas eu tô com muita água, tudo foi pra ficar bem falinha Agora na próxima parte de uma pessoas, que já estão fazendo a agenda de agosto Agora vamos fazer um cafézinho Duas congeladas de café, também feijão Fazer um café bem doce Não mais a feijão, um cafézinho Olha os ovos, deixa eu botar aqui o vermelho E um, e dois, e... Não se esqueceu nada Olha, olha, olha E aqui a gente coloca água Os doces misturam com a mesma água E aqui vai misturando até a água ali E aqui vai misturando até a água ali Entendeu? E aqui eu estou fazendo um coisinho por aqui Tá vendo? Vem no café, 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 tá vendo? Olha, vem no maravilhinho Preciso de uma ajuda do adulto Porque tá muito quente Ó, mas eu estou entrando Estando por perto, meu vô entrando Olha Agora faltou um pedacinho no meio Olha Corta Corta, bem bonito Fiz um pedido Fiz um pedido Fiz um pedido? Que delícia Que delícia Vou botar um branco Fiz um pedido Fiz um pedido Um joinha e muitos beijos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau